Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Laroxo! Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a recuar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a recuar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Laroxo Eu amei alguém E esse alguém não amava ninguém Eu amei alguém E esse alguém não amava ninguém Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada eu adorei seu tranca a rua Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada eu adorei seu tranca a rua Eu amei Eu amei o sol Eu amei a lua Eu amei a lua Na encruzilhada eu adorei seu tranca a rua Laroxo O sol me queima Vem a lua e me cura O sol me queima Vem a lua e me cura Coroa linda É de seu tranca a rua Coroa linda É de seu tranca a rua O sol me queima Vem a lua e me cura Coroa linda Coroa linda É de seu tranca a rua Coroa linda É de seu tranca a rua Laroxo O luar, o luar O luar Mas ele é dono da rua O luar, o luar Mas ele é dono da rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca a rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca a rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca a rua Peça perdão a tranca a rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca a rua O luar, o luar, o luar O luar, o luar O luar, o luar O luar, o luar O luar, o luar, o luar A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Se eu tranca a rua, me cobre com a sua capa Quem tem sua capa, escapa Quem tem sua capa, escapa A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Quem quiser lhe ver, suba num barranco, Zé O nome dele é Tranca a rua de Embaré Quem quiser lhe ver, suba num barranco, Zé O nome dele é Tranca a rua de Embaré O nome dele é Tranca a rua de Embaré O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira E corre e gira que o bom mandou Seu tranca a rua que é dono da gira E corre e gira que o bom mandou O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira E corre e gira que o bom mandou Seu tranca a rua que é dono da gira E corre e gira que o bom mandou Laleixo Amojobá, saravá seu tranca a rua Saravá o mestre tranca a rua